Música Nove horas e cinquenta e seis minutos na tela da Anhanguera você acompanha imagens ao vivo do alto do Morro do Mendanha Neste momento na capital o céu nublado, temperatura na casa dos vinte e quatro graus E olha, a sexta-feira já começa animada para muitos goianos, afinal de contas é o primeiro dia de mais uma pecuária da capital Você vê aí as imagens da movimentação nos galpões lá da pecuária e o show hoje é de Gustavo Lima Todo mundo na vibe do apelido carinhoso, tem também Zé Neto e Cristiano, Cristiano marcando o início desta festa Mas se você está economizando dinheiro, está economizando ali para realizar o seu sonho da casa própria Aproveite o feirão do imóvel que vai até domingo no centro de convenções de Goiânia São seis mil e quinhentos imóveis novos e usados E no Jornal Anhanguera, primeira edição de hoje, nós vamos tirar as suas dúvidas sobre a compra desse imóvel Você pode mandar a sua pergunta pelo aplicativo QVT, pelo nosso e-mail ou pelo WhatsApp 629-8564-8564 Também no Jornal Anhanguera, primeira edição, eu converso ao vivo com a banda cristã Palavra Antiga Essa banda aqui é mineira, mas conquistou o país inteiro com a sua música Você que é fã da Palavra Antiga também pode mandar as suas perguntas Vamos agora com imagens ao vivo da Perimetral Norte, ali próximo ao acesso à...